Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora e as principais notícias que movimentam esta quinta-feira, 26 de março. A Petrobras vai doar 600 mil testes para o diagnóstico da Covid-19. Direto do Rio de Janeiro, Igor Santos conta pra gente. A Petrobras vai doar 600 mil testes para o diagnóstico da Covid-19, conforme anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. A empresa também disponibilizou cerca de 20 mil equipamentos de segurança e produtos de higiene para o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E por falar em doação, o Ministério da Economia recebeu 25 mil máscaras para a prevenção do coronavírus. Isso aconteceu graças à chamada pública feita pela Central de Compras do próprio Ministério. E funciona assim. Qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, pode doar produtos médicos e hospitalares. Ali está, além da máscara, tem luvas e álcool gel. Quem quiser doar, pode se inscrever pelo e-mail segis.central.doação, sem cedilha e sem til, arroba planejamento.gov.br. Do Rio de Janeiro, Igor Santos, para o governo agora. E a Prefeitura de São Paulo está construindo dois hospitais de campanha para atender pacientes com o coronavírus. A repórter Priscila Kersh tem os detalhes. Dois hospitais de campanha com 2 mil leitos de baixa e média complexidade estão sendo construídos pela Prefeitura de São Paulo, no estádio do Pacaembu, na Zona Oeste, e no centro de convenções do Anhembi, na Zona Norte da capital. O hospital do Pacaembu, com 200 leitos, deve ser entregue na próxima terça-feira. Mais de 500 profissionais de saúde vão atuar por lá. Ontem, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, visitou o Anhembi, onde quase 900 leitos já foram instalados. Eles devem estar disponíveis a partir do dia 6 de abril para receber pacientes encaminhados de unidades básicas de saúde e hospitais. A ideia é que eles passem o período de 10 a 14 dias ali para estabilizar o quadro de saúde. Mais de 2 mil profissionais vão trabalhar por ali. A Prefeitura mapeia outros locais para instalar outros hospitais de campanha, caso necessário. De São Paulo, Priscila Kersh para o governo agora. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Nos vemos daqui a pouquinho na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto